Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Unium Estúdio Personal. Olá, galera animada! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma aula deliciosa pra vocês. Hoje? Vamos começar? Então, nossa aula hoje vai ser muito legal, Adri. Nós vamos trabalhar com uma cadeira, ou com um banco, ou com um puff. Ou o que tiver pra elevar as férias. O que você tiver aí, tá bom? Então, ó, mais ou menos nessa altura, ó, a gente pegou um banco, que ele é mais seguro, se você tiver, se tiver os fatos... Uns 60 centímetros, mais ou menos uns 60 centímetros. Agora, se você for trabalhar com a sua cadeira em casa, encosta ela na parede, tá bom? Pra não correr nenhum risco da cadeira escorregar com você, tá bom? Da gente não ter nenhum acidente, é isso. Hoje nós vamos intercalar a prancha pra trabalhar essa região do abdômen e do core. Que também a gente já deu a dica do core, né, Adri? Sim, sim, sim. Que você explicou sobre o core, a importância dele. Então a gente vai usar esses dois exercícios pra aumentar o nosso gás calórico. Então a aula de hoje vai ser exercícios na cadeira, tá bom? Trabalhando o corpo todo, principalmente o abdômen. Principalmente o abdômen, o membro superior, o inferior, o corpo como um todo. Então não tem desculpa, gente. É só empurrar esse sofá, pegar sua cadeira, pegar seu banquinho, até uma escada, só pra você manter nessa altura um pouco mais elevado do chão, pra aumentar sua intensidade. E bora treinar com as Adrianas. Às vezes até aquela escadinha, né, de dois andares, dá pra você usar. A única coisa que a gente pede pra vocês terem é uma vestimenta adequada e pra vocês terem segurança no treinamento, tá? Ou treinar em dupla, ou treinar com essa cadeira encostada na parede, só. O restante vai na sua intensidade. Nós vamos colocar uma intensidade boa aqui. Você vai seguir diante da sua intensidade. E se você conseguir até um pouquinho mais de repetições, pode fazer. e depois você manda uma mensagem pra gente falando Nossa, eu consegui mais! Né? E manda a mensagem pra gente no nosso pessoal ou no Union Studio. Sim! Porque se vocês mandam na TV, às vezes a gente não consegue ir lá toda vez pra ficar respondendo vocês. Então manda pra gente, pra Adriana Tavares, pra Adriana Joy, ou no Union Studio, na nossa página. Então entre com a gente no Instagram do Union Studio, ou da Adriana Joy, de Adriana Tavares, ou no Facebook, do que, olha, é o Facebook. É, ou no Facebook do Union Studio Personal, que é consultoria fitness, tá? Ou na Adriana Tavares, ou na Adriana Joy, também no Facebook, tá? Então essas quatro opções ficam pra vocês mandarem mensagem, adicionar com amigos, mandar dicas, mandar opiniões, o que vocês estão gostando de usar. Perguntas, perguntas, filmar vocês. Olha que ideia legal! Filma vocês fazendo os exercícios. E marca a gente! Marca a gente e joga pra nós! Manda pra nós! E aí a gente fala o seu nome aqui, no programa. Isso! A gente fala o seu nome aqui no programa. Ah, tem a mesma coisa que eu tava esquecendo. O quê? Hoje, quase só eu vou fazer aula, tá? Ah, né? Mas não tem problema, porque a nossa amiga tá aqui contundida, ela arrapou o joelho. Isso, ela lalei o joelho. Mas não tem problema. Mas não consigo fazer a flexão e a extensão do joelho. Então eu estou andando um pouquinho, meio durinho. Então alguns movimentos eu tô um pouquinho limitada, mas a Adri vai me ajudar. Vou fazer, vou fazer tudo com você, tá bom? Eu tô condicionada. Eu acho que eu poderia fazer a aula toda e eu ficar só batendo papo com vocês, a gente trocando essas figurinhas. Mas até parece, né? Mas é um pouquinho eu vou fazer. Um pouquinho eu vou fazer. Mas vocês não estranhem se me verem entrando no movimento meio, né? Sem muita flexibilidade, tá bom? Vamos lá? Então o nosso primeiro exercício, nós vamos fazer tríceps junto com coxas. Sim, ótimo. E intercalando com uma prancha, puxando as pernas lateralmente, tá? Vamos começar. Eu vou posicionar a Adri e eu vou ficar conversando aqui com vocês, tá? Ó, tem que fazer. Pernas. Isso, ó. Estendeu, apoiou as mãos, os dedos voltados para frente. Vai fazer o movimento do banco. Trabalhando a região de tríceps e a região de glúteos e quadríceps. Tá, ó. Inspira, solta, solta, volta. Isso, Adri. Desceu. Isso. Se tiver um amigo para treinar com você, esse amigo segura os cotovelos e não deixa ele abrir. Quanto mais o cotovelo ficar fechado, mas ele vai focar no seu tríceps. Se ele abrir muito, ele foca muito em peitoral, tá bom? Isso. Vamos lá, Adri. Continua. Oito. Vamos até dez. Isso. Última. Última. Desceu. Sobe, sobe. E acabou. Tudo bem? Deu para entender o movimento? Apoia as pranchas com segurança e flexiona as pernas na lateral. Isso. Vamos trair bem esse abdome. Esse movimento tem que tomar cuidado para o bumbum não ficar empinado. Assim, ó. Isso, Adri. Depois faz o movimento errado. Isso, ó. O movimento que não é para ser feito é o movimento com o quadril empinado para o alto. Assim, ó. Isso. Desse jeito. Então tem que trazer bem essa pélvica para frente e fazer esse movimento mais retinho. Tudo bem? Tá fácil? Essa era a série que eu iria fazer com vocês, mas eu não vou. Tá? Eu sonhei de novo. Então vamos lá. Tudo bem? Tá fácil aí? A Adriana vai repetir mais uma vez esse movimento, tá? Adriana, faz o movimento mais curtinho, se tiver muito pensado, tá? Vamos lá, vamos lá. Põe em detinha aí. Se tiver fácil, coloca mais intensidade. Se tiver difícil, diminui. Mas faz dentro do seu limite, tá? O mais importante é você não se enganar, né? Vamos lá. E outra, fique com nós até o final do programa. No final do programa nós vamos ter uma dica sensacional para vocês. Gente, essa dica inferno, hein? Fica com a gente até o final. Só vai conseguir receber essa dica quem quiser todos os exercícios, hein? Isso aí. Contra a parte. Segura a parte. Isso. Então vamos lá. Bora no quadril. Respira fundo. Contrair o abdômen. Contrair o lombar. Isso. Respira fundo. Solta o ar. Aperta a gliss unido para dentro. E faz um movimento de flexão e extensão dos joelhos. E contrair esse abdômen. Tudo bem aí, Adri? Tá fácil? Posso. Quer tomar um guardião? Não, não. Vamos lá. Vamos lá? Terceira série. Vamos comigo. Olha só, hein? Terceira série. E a Adri está fazendo sozinha. Aqui nós temos uma outra dica, Adri. Se estiver difícil, pode flexionar o corpo do perfeito. Ótimo, ótimo. Faz assim, Adri. Isso. Faz com o joelho flexionado. Então assim, se flexionar o joelho, ele facilita um pouco o movimento. Mas é dentro do seu limite. Está ótimo. O movimento do tríceps está trabalhando muito, tá? E não é só tríceps isolado, viu gente? Esse coisa de trabalho é isso. É isso. Cochas, cúlteos. Mas o trabalho funcional, ele está envolvendo toda a musculatura do corpo, tá? Então ele vai focar alguns músculos a mais. Com predominância, né? Mas todo o corpo está sendo trabalhado. Tudo bem, Adri? Vamos para o próximo movimento, que é o avanço. Dá uma abdômen com o fotógrafo. Ah, volta o abdômen. Volta o abdômen. E a delante. Isso. Puxando, levando. Se tiver muito difícil, dá para subir pouco a perna, né, Adri? Ou fica parada também, né? É, pode parar aqui. Pode parar na prancha assim, ó, tá bem? Que aí o movimento trabalha apenas o corpo, tá? Aqui, essa segunda, a prancha, você pode fazer de 16 a 20 vezes, a 20 refeições. Aumenta um pouco mais as refeições, diminui a intensidade. E o tríceps, você pode fazer 10 refeições, que é um tchauzinho. Porque a mulherada gosta que fique bem bonito, né? Ótimo! Vai ligar. Bom, então assim, foram bem nessa primeira série, tá? Esses quatro exercícios, porque são dois exercícios conjugados, né? Então foram quatro. São bem difíceis, tá? Né? É, ó, não foi fácil, olha só, Adri, ficou até cansado. Foi vermelhinha, ó. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer mais dois exercícios, que vão ser o avanço com o pistola e a prancha abrindo e fechando as pernas, tá bom? Vai ligar, vamos lá, ó, se posiciona na frente do banco. Nós vamos avançar primeiro, ó. Ó, avança. E volta, levantando a perna. E senta. Sempre. Sempre, olha, tá certinho, brilho. E sentou. Desceu e sentou. Quase, quase já deixou. Isso, desce um pouquinho, olha aí. Esse movimento, ele exige muito equilíbrio. Nossa, se não conseguir, dá pra ser feio. Agachar. Agachar ou segurar na mão. Se eu segurar na cintura da Adri ou segurar na mão dela, ele dá mais equilíbrio também, tá? Então tem que ficar sempre prestando atenção no movimento. E pra não escorrer daqui atrás, o bando. Pra não trocar a perna. Tem o lado que é mais difícil. Sentou, ó. Esse é o meu lado que mais desequilibra. Mas é normal, você desequilibrar o corpo não faz parte. Sentou. Isso. Desce, desce, senta. Desce, senta. Tudo bem, né? E o abdômen. Contra o abdômen. Ele tá trabalhando muito as pernas, coxas, glúteos, abdômen. Solta. Vamos lá. E claro, o mais importante, a coordenação motora, né? Coordenação motora, a parte de equilíbrio. Então tudo que tá sendo envolvido dentro desse movimento, né, Adri? Tudo bem? Agora é isso que eu vou conseguir fazer, gente. Porque não é uma pequena flexão de joelho. Vai lá. Abre a fecha na prancha. Vai lá, Adri. Prenda o abdômen. Ó. Abre e fecha. Rapidão. Uh, gasto no burro. Solta. Ae, ae. Tudo bem? Esse eu consegui porque não teve a flexão e a extensão do joelho, né? Com a pernação estendida. Estendida, mas ó, trabalhou bastante o abdômen. Muito, muito. Vamos lá pra segunda. Ah, vou mostrar uma vez. Quem não conseguir com a perna só, que é o sol, pode fazer o agachamento normal. Ou faz o agachamento normal pra mostrar, Adri. Isso. Isso. Você faz o agachamento normal. Isso. Vamos fazer essa série inteira com o agachamento normal. Ótimo. Tudo bem? Esse vai diminuir, na verdade, a partir de equilíbrio, né, Adri? Isso. De equilíbrio é mesmo. Mas olha, o movimento tá sendo igualzinho, gente. Então, a musculatura está sendo trabalhada assim, dessa forma também. Isso. Que número que nós estamos, Adri? Um, dois, um, quatro, dez. Ótimo. Trocar a perna agora. Temos a perna, inspira, solta o ar, desceu, respira, solta o ar, desceu. Isso. Continua respirando fundo pra intervento lá. Ótimo. Ótimo. Não esquece de levantar pro chico de pé atrás, ó. Fica só na ponta do pé, não pode acompanhar. Ótimo. Então, observem os pés e a movimentação, gente. Pra vocês observarem e fazerem o movimento corretamente, tá? Deu, né? Ótimo. Ótimo. Tudo bem. Tudo bem. Agora que eu vou abrir a prancha. Eu preciso de alguma água. Vamos fazer a prancha. Se vocês precisarem de tomar um barulhão de água, ajudar tanto que seja bom. Vai lá. Comprar bem o abdômen, mais um abrigo. Um abrigo. Aê. Aí. Aí. Muito bem, dona Adriana. Faltam a bola na terra. Muito bem. Tem mais uma série desses movimentos, tá? Eu tô fazendo a normal. Tá. Com equilíbrio. Vamos lá. Sem finalidade. Última série. Se vocês conseguirem, coloque mais energia. Ai, né? Coloque energia. Olha, filmem vocês fazendo os exercícios Marquem as adrianas nas redes sociais E nós vamos falar o nome de vocês aqui no programa Olha que bacana, tá? Se for muitos, né? Nós não vamos conseguir lembrar de todos A gente vai trazer até uma colinha Tá? Mas nós vamos falando aos poucos no decor dos programas Pode ser? Mas marquem as adrianas, é bem bacana Tá? Peça pra gente, dicas, né? A gente vai trazer pra vocês Opa! Dizem que me fez E vai cansando, né? As pernas estão mais cansativas Troquem a perna agora Troca a perna em casa Desceu Então, na verdade, é um afundo lá pra frente Olha quanto trabalho de membros inferiores E olha de abdômen Muito abdômen E tem que também manter a postura, né? Então, tá tudo envolvido Coordenação, flexibilidade, postura, força, resistência Olha quanta coisa dentro dos exercícios Tá livre Zoom Ótimo E desce Ótimo! Nossa, a perninha tá tremendo A de vocês também? Então, vamos pra última Mais um movimento de prancha Segurar, puxar aqui Vai lá Força Cinco Seis Sete Oito Nove Aí Isso Fechamos a Segunda Isso mesmo Vamos lá Tudo bem? Então, com a gente Lembre-se que até o final da aula nós vamos trazer uma dica bem legal pra vocês, hein? Então, agora nós vamos descansar um pouquinho a perna E vamos fazer peitoral Vamos trabalhar a flexão de braço Lebre-se Esse é o treino que ele vai conseguir fazer Então, nós vamos fazer a flexão de braço Só que os pés, eles vão estar aqui em cima da cadeira Junto com uma prancha alpinista Que eu vou fazer pra vocês Tá? Eu vou subir um pouquinho Diferente no movimento Mas o movimento em si ele vai sair normal, tá? E coloca o pezinho em cima da cadeira Afasta os braços na altura do peitoral E sobe Dois Três Mantenha a prancha, tá vendo? Olha que legal, Gris Tá muito bom Se você conseguir descer mais Se você for óbvio e tiver mais força Desce quase que coloca o peito no chão Vamos ver se as mulheres conseguem fazer esse exercício Elas devem voltar com a perna Esviram com a perna esquentida Mas tá bom Meus joelhos estão contundidos hoje Gente, tá ralado Na verdade é um ralado que não é grande Não dá pra dobrar Tá bom? Vamos lá Vamos lá Agora eu vou puxar as pernas em direção à cadeira Isso Trabalhando aqui o abdômen, tá? E o movimento da corrida De coxas também Mas o movimento que eu fiz de flexão de braço, gente Olha só Ele trabalha com o do peito Mas eu senti humor Eu senti tríceps, tá? Eu gosto E eu senti o abdômen também Com certeza É o corpo inteiro É, o corpo inteiro Então Vamos lá Estamos aqui dando um feedback E essa flexão que a Dri fez É a flexão mais avançada, tá? Né, Dri? Fica bem difícil com os pés aqui em cima Fica, fica a prança Vamos lá Tudo bem? Tudo bem Baixo do cu Desceu Um Solta o ar lá em cima Dois Três Quatro Respira Solta o ar na subida Três Sexto Não dá pra fazer dez Passar oito Nove Aí Desceu Opa Esse outro Eu consigo deslecionar Tudo bem? Foi super bem Vamos pra segunda flex E só respira fundo Aqui quanto mais intensidade vocês quiserem Melhor sai o movimento, tá? Respira fundo Tudo bem? Triforça Isso Como que tá? Última série Última série Tá bom? Que legal Vamos lá Vamos fechar esse bloco Mais um bloco sem que fechar Passa Viu como tem que postar na parede? Tem Vai lá Inspira Desceu o seu quadro em cima Força nesse abdômen Não deixa o quadro descer, tá? Mas tem retinho igual na prancha que a gente fez agora É isso, Adri? Oito Nove Azul, menina Aê Deixa Vamos fechar com chave de ouro Vamos lá Vamos pra prancha Alvinista Tudo bem, gente? Estão gostando da aula de hoje? É uma aula bem completa, viu? Que forte Que forte Você tá avançada? Já que assim eu não tô conseguindo fazer igual as Adriana Não tem problema Você vai ter duas opções Eu vou fazer melhor É Você vai do seu jeito Na sua intensidade, tá bom? Vamos para... Próximo Quarto bloco Quarto bloco Legal Então agora nós vamos fazer Um agachamento saltando Ótimo Vai estender as pernas pra trás Então esse é o primeiro E o segundo é uma prancha Elevando uma das pernas Então esse aqui Além de fazer desses exercícios É o último Hummm Olha só Estão vendo, né? Estamos piorando os exercícios Vamos lá Deixa eu ver com a gríceps, ó Agora eu vou apassar a perna aqui Pra gente saltar Então agacha E salta Salta, apoia a mão Apoia a mão e eleva a perna Agacha, apoia a mão e eleva a perna Olha a coordenação Agacha, apoia a mão e eleva a perna E vai dobrar a perna Isso E alterna as pernas Muito bem E continua Respira fundo Lembrando que a ponta vai ser no lateral também, né? Isso Quanto já vi? Sete Ótimo Oito Oito Vamos lá Nove E dez Aí vou fazer outra perna Aê Muito bem E agora a prancha É, a prancha com elevação de perna Esse eu acho que eu consigo fazer É, porque eu vou lá Porque eu não tenho que estender, né? Retinho Só que retinho Só segura pra mim Então estendi, guardei meu quadril Vai estender Isso Volta Três Aperta bem esse bumbum Contrae o último Quatro Cinco Seis Deve fazer bumbum pra poder Isso Aí Tem que ficar uma pranchinha, ó Retinha Resulta Aí Muito bem Mas você viu como é bacana Uma te estar ajudando e observando Porque às vezes o bumbum da gente sobe E a gente não percebe Não percebe E aí vai dar uma sobrecarga nessa região E ainda mais que você está em casa Não tem espelho, né? Na maioria não tem espelho, né? Não Então não dá pra esse espelho Então alguém tem que observar você Ah, não tem ninguém Então faça dentro do seu ângulo Pra você não se machucar Bom? Vamos lá, né? Vamos colocar energia aqui nessa aula, hein, galera? Vamos colocar energia, hein? Essa aula está imperdível aqui pra vocês, hein? Mais uma semana começar com uma aula gostosa Começando aí Inspira fundo Solta o ar Aí Continua, Adri? Vamos lá Tudo bem? Estão conseguindo? Está fácil Respira Uau Muito bem Vai alixar Com o bumbum Vamos lá Vamos lá Fica aqui com os ombros em cima da mão Subiu Dois Três Subiu Quatro Vai lá Vamos com a gente Cinco Seis Sete Oito Só mais duas Nove Muito bem Opa Última série Vamos com tudo, hein? Tudo bem? Ó Última série Esse bloco aqui É Ele está finalizando o quinto bloco já Quarto Acho que é quatro Um, dois, três, quatro Quarto bloco Vamos lá Isso Respira fundo Solta o ar Muito bem Respira fundo Solta o ar Continua, Adri? Vamos lá Estão vendo que é uma coordenação motora E essa impulsão Nós estamos trabalhando No fator de pliometria, gente O que é pliometria? É o salto Doido que é salto Ele é de uma forma pliométrica E ele fortalece muito a região de ossos Tá? Então é muito importante esse salto Você tem uma osteopenia leve Vai ajudar bastante a fortalecer E não tem outra indicação Para pessoas mais velhas Mais jovens Não tem Só precisa respeitar o teu limite Tá bom? Ou se você tem alguma lesão Ou se você tem alguma lesão Lesão é diferente Tem que procurar um médico Mas é muito importante Quando a gente ficou De corredoridade Nós estamos perdendo massa ósse Então qualquer saltinho Ele nos fortalece sim, tá? Então Vamos lá Não é Não tem desculpa, né? Então vamos lá Dois, treme o bumbum Três Prende o abdômen Quatro Cinco Respira Não esquece a respiração Oito Nove Muito bem Aí Deixamos mais esse Falta só Mais um É o último E aí a gente não judia mais de vocês Não é dele? Vou pensar Vamos pensar Não vamos mais hoje Mas na próxima aula Voltaremos com tudo de novo Então vamos lá Agora nós vamos fazer o agachamento búlgaro Que é só com uma perna Uma perna vai ficar em cima do banco E a outra no chão É como se fosse um afundo também Vai trabalhar bastante coxa E uma prancha Tocando os ombros Tá? É os dois Ótimo Ótimo Vamos lá Vamos lá Então vamos colocar Uma perna vai na frente A outra vai em cima do ombro Para não descer até o trás Flexiona Flexiona da frente E sobe Bacana Ótimo A frente tem o abdômen A frente tem o abdômen Que bacana esse movimento Olha só É um movimento mais intenso Muito no afundo Só que ainda com a perna de trás Elevada Que nós chamamos de búlgaro Olha só É muito sensacional É forte É forte, não é? Só que a descida da perna de trás Não consegue descer muito, né, Dri? Porque ela tá em cima Então ela vai descendo no nível dela Ótimo, Dri Mas é forte, né? Quadríceps e glúteos é de metal Uh, desce Muito bem Agora eu vou fazer a prancha Tocando os ombros Vai lá Assim Pra mim Então aqui eu vou tirando os ombros Alternando Isso Se não der pra fazer isso Só fica paradinho, tá bom? Fica na prancha normal Na isometria Seis, dois, sete Oito Nove Ali Ali Muito bem Depois eu mostro Que seria uma prancha parada pra vocês, tá? A gente pode até fazer com os cotovelos, né? Uhum É estar com o lado do nosso Vamos lá Cuidado Pode estar gestal, né? Existe muito equilíbrio, ó Então, prende bem no abdômen É até importante que vocês desligam o celular, entendeu, Pedri? Pô Pra não ficar com aquela vontade de ver uma mensagem de uma série ou outra É E aí a gente acaba parando o exercício Entendeu? Então Fez o exercício Foca no exercício Foca sua mente Foca em você Foca em você Todo o tempo Faz tempo com o seu pelo agora, Adri Marou Marou Prendeu, ó Foi só aqui Você repara aqui Isso Só aqui pra eles verem Tá bom? Não consigo tocar o ombro Pode fazer isso Tá bom? É uma variação Agora o próximo a gente vai para a mão pra vocês verem Ó Última série Sim Ufa Ufa Ó, tá até suando Olha Hoje foi forte, hein, Pedri? Muito Hoje estão evoluindo com a gente Então a gente tem que deixar tudo mais forte pra eles também, né? Coloca intensidade Quando vocês já estão ficando muito leve O que você pode fazer nesse movimento? Segura dois pesos na mão É, aqui Pega garrafinha Pega duas garrafinhas com areia Pega dois saquinhos de arroz Né? Dois saquinhos de feijão Se você tiver halter na sua casa Pega os halteres Segura na mão Desce mais Todo o aumento de amplitude Ou carga A mais do exercício A maior forma é deixar o exercício mais difícil, tá? Então Use desse bom senso Pra você fazer o exercício fácil Uh Muito bem Vamos lá Última vai lá Vem Vai lá Tocando Um Dois Seis Quatro Cinco Certinho Seis Sete Oito Nove Aí Aí Muito bem Dá uma soltadinha aí nas pernas Como que foi? Uh Olha Não foi fácil Olha que eu não fiz todos os exercícios Mas eu sei Da intensidade de todos eles Agora foi forte Até vermelho Foi forte Foi forte sim E na minha Nossa eu vi a minha amiga Ela fez tudo né gente Ai que delícia Ai que delícia ter uma amiga personal forte Muito bom isso Estão ficando fortes com a gente também Faça uma soltura no teu corpo Isso Só faça um alongamento pra posterior A gente trabalha bastante Isso Nós trabalhamos bastante Volta devagar A cabeça é a última que sobe E agora vamos para a nossa Dica Bom Pessoal Vocês que ficaram com a gente A aula toda Fizeram todos os exercícios certinho Parabéns pra vocês Muito bem Agora nós vamos falar de uma dica Bem importante Nesses tempos Nesses dias gelados Não necessariamente no inverno Mas tem muitos dias frios E todo dia frio A gente quer fugir de comer uma saladinha Saladinha Muito legal Com certeza Segredinho pra vocês Nós também fugimos Tá Por que? Você quer comer um legumes cozido Você quer comer uma sopa Uma sopa Tudo muito quentinho Porque o teu corpo precisa desse aquecimento Né gente? Porque tá mais frio Normal Porque tá mais frio Então sim E a gente perceber Nós aumentamos Essa ingestão De calorias E ao contrário A maioria das pessoas Diminui os exercícios Que fica com um pouco de preguiça De sair daquela zona de conforto Que fica mais encolhido Então dói mais a coluna Dói mais o joelho Sim A postura modifica E o nosso corpo Ele tá acostumado já com exercícios Por exemplo Se você já vem fazendo exercícios Aqui com a gente Não é hora de você parar Vai cair a sua imunidade Exatamente E aí você pode ficar doente Né Drey? Aumentar os seus alimentos Tomar cuidado com as alimentações Pra você não deixar cair a imunidade Não houver nenhum vírus Nem nada Né? E você aumentar a intensidade Do seu exercício E se conseguir aumentar Os dias de treinamento Pra manter o seu exercício O seu corpo aquecido E diminuir E ser essa Né? Diminuir esse gasto Fazer uma queima maior Aumentar esse gasto É Aumentar esse gasto Tá bom? Pra ter uma queima maior Certo E você não ganhar peso Pra você chegar no verão Com o corpo que você tava no inferno Normal Sim Porque você vai comer uma sopinha Às vezes um pouquinho mais calórica Né? Um alimento um pouquinho mais apimentado Então isso vai gerar Às vezes um peso a mais Nessa balança Que não é bacana A nossa dica de hoje Tá mais frio? Aumente os seus exercícios E tente não aumentar a ingestão calórica Isso provavelmente vai acontecer Então não diminua o exercício Isso Aumenta a intensidade E nada de aumentar com o melança Não Pronto Falamos Vamos chegar no inferno E forma Exatamente Exatamente Gente, obrigada Viu? Vocês ficaram até agora com a gente E continuem nos acompanhando Até semana que vem Um beijo Beijo Tchau, tchau 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 Programa Corpo em Movimento Movimento, um oferecimento, Body Plus e Unium Estúdio Personal.